Olá, tudo bem? Bem, eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG Ambientalista.terra, este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui, que é transmitido aqui, na tv.terra, www.terra.org.br, uma TV via web, quer dizer, publicou aqui, o mundo inteiro pode assistir na língua português, português bem brasileiro. Nós vamos conversar hoje um assunto que tem muito a ver com a região metropolitana de Belo Horizonte, tem muito a ver com a participação das pessoas, com conhecimento técnico, mas também com mobilização. Nós vamos conversar hoje a questão, por exemplo, da mineração, a questão de fechos tão importante para o abastecimento de água de Belo Horizonte. E a nossa convidada é uma pessoa que entende do assunto, que vivencia o assunto, que gosta do assunto, Camila Altertum. Camila, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença aqui na Ponto Terra. Obrigada pelo convite, prazer. Camila, vamos falar um pouquinho de você. Primeiro, eu já fiquei sabendo, você formou em Educação Física, é isso mesmo? Isso, eu me licenciei em Educação Física e fiz meu mestrado na área de Educação, ambos na UFMG. Camila Altertum, hoje uma figura conhecida, faz parte conosco da Unidade Regional Colegiada Rio das Velhas, a ONG que ela representa, parceira da Ponto Terra, nós estamos lá juntos, no mesmo assento. Então, nós representamos a sociedade civil organizada e a Camila Altertum, junto com o Ronaldo Vasconcelos, estamos lá. Como que foi a guinada da cidadã Camila Altertum para a área ambiental? Ela se relacionou a uma forma de praticar educação, a lutar por uma educação enraizada, contextualizada, que atenta à realidade do seu tempo e do seu espaço. Camila, eu sei que vocês moram lá no Vale do Sol, é isso mesmo? Isso, lá no Vale do Sol, em Nova Lima. Conta para nós um pouquinho da participação ambiental da Associação dos Proprietários do Vale do Sol, aliás, você foi presidenta lá, conta para nós. Isso, estive nessa função durante um tempo, ainda colaboro com a Associação Comunitária, pois acredito muito nesses fóruns de participação, de mobilização, de formação política. Então, desde o movimento estudantil, passando por movimentos sociais de base, movimentos sociais de maneira geral, a gente vai aprendendo a ser cidadão, a exercer a função política que todos nós precisamos fazer parte dessa atividade humana. E a minha participação em relação à Estação Ecológica de Feixos, ela veio exatamente pelo fato de eu ter ido morar no Vale do Sol, aproximadamente nove anos atrás. E comecei a ficar atenta, tanto à beleza da região, à riqueza de fauna, de flora, um cerrado belíssimo, campos rupestres muito específicos do lugar, únicos. E aí, então, a gente começou a tocar de que aquilo ali não tinha ninguém cuidando, ou poucas pessoas cuidando, né? E então, eu, junto com o meu companheiro e outras pessoas também que passaram a estar atentas a isso, começamos a nos organizar para o cuidado. Então, um dos cuidados que a gente teve foi inserir dentro do estatuto da Associação de Moradores, como uma das finalidades da associação, cuidar da Estação Ecológica de Feixos. Para que você, telespectador, para que você internauta entenda, quando você sai de Belo Horizonte, em direção, por exemplo, ao Ouro Preto, em direção ao Rio de Janeiro, essa região do Vale do Sol fica aproximadamente 20 a 25 quilômetros de Belo Horizonte, 20 a 25 quilômetros de Belo Horizonte, fica à esquerda, onde o clima, a temperatura já é diferente da cidade de Belo Horizonte e é uma estação, é uma região que tem muito a ver com essa questão ambiental, essa questão ecológica, por diversos motivos, até pela proximidade, mais que a proximidade, né Camila? Vizinhança da Estação Ecológica de Feixos. Feixos é muito importante para a Copasa, muito importante para o suprimento de água da região sul de Belo Horizonte. É isso mesmo, Camila? A gente vive no território da água, né? Então, lembrando que o Parque do Rolamoça e a Estação Ecológica de Feixos foram unidades de conservação criadas para a proteção dos mananciais de abastecimento da região metropolitana, né? Então, de fato, é uma área de muita relevância para a vida humana, para a garantia da vida humana dessa e das próximas gerações. Vamos dividir aqui em algumas questões. Parque Estadual da Serra do Rolamoça, nós da Ponto Terra estamos lá também no Conselho Construtivo, só que lá nós fomos convidados, né? A importância do Parque Estadual da Serra do Rolamoça, a participação de vocês para a cidade de Belo Horizonte, para a região metropolitana de Belo Horizonte, até porque o parque é uma unidade de conservação visitável. Contra para nós, Parque Estadual da Serra do Rolamoça. Isso, então, o parque pode ser visitado através de visitas agendadas e já a Estação Ecológica, ela dentro da lei do SNUC, né? Dos sistemas de unidades de conservação, conservação, por ser uma estação ecológica, ela tem uma visitação restrita. Ela é destinada à pesquisa, a visitas relacionadas à educação ambiental, né? Então, ela é uma área que ela tem uma exigência, uma necessidade de estar mais íntegra do que um parque que é aberto à visitação, né? Mas o fato dela estar restrita à entrada não quer dizer que ela não tenha sofrido muitos impactos nos últimos anos. A Estação Ecológica de Feixos? A Estação Ecológica de Feixos. Ela é vizinha da BR-040, ela é vizinha de diversos empreendimentos minerários e ela também está cercada por dois bairros, que é o Vale do Sol e o Jardim Canadá, que é um polo comercial de serviços industrial que está a montante, né? Está na parte mais alta de feixos. Então, devido à precária infraestrutura urbana, muito esgoto é carreado, é levado à Estação Ecológica, onde que se capta água para abastecimento público. E essa captação já está prejudicada por conta desses impactos, tanto da mineração, quanto do adensamento urbano e do crescimento urbano desordenado. Camila, eu lembro que há tempo atrás, vocês me deram, outras pessoas também me deram, é um adesivo que diz assim, feixos eu cuido. Vocês estão cuidando de feixos? O Estado está cuidando de feixos? Quem está cuidando de feixos? Conta para nós, Camila. Olha, o ideal, Ronaldo, eu acho que seria todo mundo cuidar um pouco, né? Só que a gente tem responsabilidades diferentes, tem limites de atuação diferentes. Então, a Estação Ecológica de Feixos é gerida pela Copasa e pelo IEF. Então, a sociedade civil organizada tem buscado constantemente esses órgãos, alertando para os problemas, se colocando ao lado para encaminhar soluções, tem alertado para os diversos problemas que só nós que moramos ali do lado, muitas vezes percebemos, né? Em alguns momentos a gente avança, mas a gente ainda percebe que o grau de impacto ainda é muito maior do que as medidas de proteção. Então, de fato, essas unidades de conservação estão ameaçadas pelas atividades humanas e, muitas vezes, pela falta de cuidado, de mecanismos de proteção por ordem dos órgãos que são competentes. No caso, estou falando do IEF e da Copasa. Camila, eu sei também que ao lado dessa Associação dos Proprietários do Vale do Sol, vocês constituíram também lá uma ONG, uma ONG, então, representação da sociedade civil, da sociedade civil organizada, que tem um nome interessante de Instituto Cresce. Conta para nós, por favor, o Instituto Cresce. Cresce, né? Então, a sigla do Cresce é Centro de Referência em Educação, Sustentabilidade e Cultura do Espinhaço, que é o local onde a gente está inserido. A gente está numa reserva do patrimônio natural decretada pela Unesco, né? Então, a gente está numa cadeia de montanhas que tem uma função e um significado para a água de Minas Gerais muito grande, porque a gente está no berço das águas. Então, a gente está numa região de nascentes, de mananciais, de abastecimento, que compõe o Espinhaço. Então, a nossa proposta, trabalhando com educação e sustentabilidade para o Espinhaço, é a gente ser uma gotinha nesse mar de montanhas, né? Para que a gente possa trabalhar, experimentar, trabalhar principalmente com ensino, pesquisa e extensão. Então, um sentido ampliado de educação, né? Fazendo uma interligação entre ensino, pesquisa e extensão para disseminar práticas de sustentabilidade dessa região, que é o Espinhaço, que é de uma riqueza, de uma delicadeza, de uma fragilidade tão importante para a região metropolitana, como você disse, né? Mas para o Brasil como um todo, para o planeta, né? Camila, eu tenho o maior respeito por vocês, mas eu quero dizer, não posso deixar de fazer esse comentário aqui. É, o Instituto Cresce é um instituto relativamente novo, a própria questão ambiental é nova e vocês querem cuidar logo do Espinhaço. Não é um pouco de presunção da parte de vocês, não, Camila? Ronaldo, eu não tenho medo de desafios, não, né? Mas a pretensão não é que a gente tome conta do Espinhaço, tem muita gente que é responsável pelo Espinhaço, né? O Instituto Cresce, ele tem como meta ser um, aquele beija-florzinho que vai apagando o incêndio com as gotinhas que ele leva no bico, né? Então, se a gente puder, do local onde a gente está, que aí então é o território da água, região metropolitana, Nova Lima, né? Dali a gente começar a disseminar as nossas práticas e com isso a gente poder ir trocando, principalmente, informações e práticas de sustentabilidade com o Espinhaço, a gente vai estar cumprindo a nossa função, porque o Espinhaço é muito rico. Quando a gente viaja, a gente vai lá para Diamantina, para Milho Verde, para Ouro Branco, em todos os lugares tem pessoas que estão trabalhando pela sustentabilidade do Espinhaço. Então, a gente também conhecer essas práticas, trazer, difundi-las, é uma forma da gente se conectar, da gente se fortalecer como povo que cuida do Espinhaço, como população que vive no Espinhaço. Então, a nossa pretensão não é a gente dar conta do Espinhaço todo, mas se a gente cuidar do nosso pedacinho, acho que a gente já ajuda o todo, né? É lógico que eu fiz essa pergunta um pouco para provocar você mesmo, porque também a gente precisa de lembrar, igual a história do beija-flor querendo apagar o incêndio na floresta, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Eu faço uma crítica à sociedade, Maria Geralt, Camila, e faço isso até por muitas informações, porque a sociedade às vezes reclama, mas ela não participa, ela tem conhecimento hoje, tem consciência da questão ambiental, mas ela não tem tanta ação. Por exemplo, a sociedade urbana, na questão da coleta seletiva, né? É lógico que a gente quer um agradecimento à sociedade, uma sociedade sustentável, muito sustentável, mas a sociedade poderia participar mais, você mesmo poderia participar mais, eu poderia participar mais, a Ponto Terra poderia ser mais ativa, o Instituto Cresce poderia ser mais ativo. É um pouco de meia-culpa nossa também, não, Camila? É, eu acho que está relacionado também às práticas educativas, né? Se a gente pensar a escola, quando a gente passa lá 9, 10, 11, 12 anos na escola, quantas vezes ou quantos professores se habilitam a levar a sua turma de alunos na Câmara dos Vereadores, acompanhar uma sessão, a compreender o que é um processo de licenciamento de um empreendimento, né? Coisas que a gente vai aprendendo na marra, às vezes quando a gente já está com filho ou com neto, e aí a gente começa a aprender a fazer esse trabalho de militância, de mobilização, de engajamento, né? Então lá no Instituto Cresce, por exemplo, a gente tem um programa que chama Jovens Brigadas Ambientais, cujo objetivo é justamente formar jovens nessa prática de acompanhar, de monitorar, de participar dos fóruns de controle social. E além disso, sendo sensibilizado pelo contato com a natureza, porque a gente não preserva o que a gente não conhece, então a gente precisa ir lá e se sentir inspirado pelo ar puro do alto de uma montanha, e falar assim, eu faço parte desse lugar, eu sou esse lugar, e eu dependo desse lugar. Então eu acredito que a forma da gente mobilizar, ela tem que caminhar entre a sensibilização na relação com a natureza e a participação, o envolvimento nas formas construídas pelo sistema, né, teoricamente democrático que a gente vive. Amília, eu sei que você colocou a palavra aí realização, a palavra aí participação, mas eu tenho conhecimento também, até vou convidá-los para vir fazer um programa conosco aqui também na TV.terra, uma ONG vizinha de vocês que é a Primatas da Montanha, é isso mesmo? Isso, tem uma outra organização que também tem uma atuação ali no local, que é a Primatas da Montanha. Vocês têm boa convivência? Como é que funciona essa convivência entre as duas ONGs? É necessário, né, a gente precisa criar, como dizia o poeta Drummond, andar de mãos dadas, né? Então a gente se dá as mãos, não só a Primatas da Montanha, como a Arca, uma serra e outras organizações locais, a própria Associação de Moradores, as escolas locais, a gente precisa cada vez mais nos dar as mãos e tornar forte, né, tornar a sociedade, nos tornar empoderados, ativos, para conter um processo de degradação que é mundial e que a gente percebe no nível local, então as organizações locais também precisam se unir. Eu vou convidar então o pessoal da Primatas da Montanha para vir cá conversar conosco, mas queria lembrar que a Associação Arca Ama Serra, cuja presidenta, eu gosto de falar assim, a Simone Botrel, já esteve aqui com a gente, já deu a bela entrevista, e por falar nela, Camila, nós dois estudios estivemos no mesmo evento, só que em horários diferentes, a questão de corredor ecológico. Nós falamos aqui de fechos, falamos aqui do Parque Estadual da Serra do Rolamoça, tá certo? E muita gente sonha com um corredor ecológico aqui na região da APA Sul de Belo Horizonte. Você também sonha, espera que um dia tenhamos um corredor ecológico efetivo? Sem dúvida, eu não só espero, como eu tenho certeza, que nós vamos sensibilizar os representantes, nós representantes do Estado, para se comprometer com a causa, a justiça também está colaborando para que isso aconteça, porque tem legislações já que prevêm esses instrumentos legais de implantação, de zoneamento ecológico e econômico, de corredores ecológicos, estão previstos há 20 anos no papel, né? E aí, então, o ritmo dos empreendimentos é diferente do ritmo que o Estado cumpre com suas responsabilidades, e aí, então, é nesse sentido que a gente percebe que a proteção ambiental, ela ainda é muito frágil diante do poder econômico. Então, a gente ouve muito em licenciamento, no caso até das mineradoras, se falassem que existe uma rigidez locacional, né? A mineração, ela precisa ir onde o minério está, não dá para minerar onde que não tem minério, né? Agora, a gente precisa, igualmente, acho que o corredor ecológico é um mecanismo para isso, criar uma rigidez locacional, onde que está a água, onde que estão as plantas endêmicas, onde estão os campos rupestres, né? Se a gente tem uma coincidência entre quadrilátero ferrífero e aquífero, a gente precisa resolver essa questão de maneira equilibrada, né? Não é porque é quadrilátero ferrífero, então que a gente vai exufruir só do ferro, se onde tem ferro tem água, a gente precisa equacionar como que a gente faz o uso do solo de maneira equilibrada, não sendo contra um, contra o outro, porque precisamos dos dois para viver. Mas a gente também precisa pôr na balança e pensar assim, o quanto a gente precisa de água, o quanto de minério, né? Porque boa parte do minério que está sendo extraído, ela não é consumida aqui. E quando se extrai o minério, muitas vezes a água vai junto, né? E a gente não consegue recuperar esse bem, esse bem mineral que nós temos aqui. E que nós somos apaixonados e precisamos demais dela, que a famosa água, né? Sabendo cuidar, não vai faltar. Eu queria aproveitar e dizer que nós temos aqui também uma gravação feita com a diretora de pesquisa e proteção à biodiversidade do IEF, Instituto Estadual de Florestas. Uma pessoa que está se revelando aí no poder público estadual, que é a Neluce Soares. Você pode assistir a entrevista com ela também, é uma entrevista muito interessante também. E para não falar mal só da sociedade como nós falamos, eu queria dizer também que, de maneira geral, os governos municipais, 5.565 municípios estaduais, 26 estados, do Distrito Federal e a própria União, de uma maneira geral, independentemente do partido ou do governante que estiver de plantão, vamos assim dizer, a eles todos, de uma maneira geral, a elas todas, de uma maneira geral, falta uma visão, falta a consciência ambiental, falta ter na sua cabeça uma visão do verde, uma visão de meio ambiente. Mas eu quero terminar a nossa entrevista, Camila, falando do assunto muito importante, muito preocupante para todos nós, que é a questão exatamente da mineração. Você mora na região do Vale do Sol, uma região que a mineração tem muita influência lá, é caminhão subindo e caminhão descendo, é pó de minério, é partícula de suspensão, e a convivência com a mineração, a negociação com a mineração, sempre difícil, porque ela sempre tem uma estrutura técnica, estrutura de recursos humanos, e tem dinheiro, vamos dizer, está certo? Eu queria que você comentasse, por fim, a convivência e a negociação com a mineração, essa atividade que é necessária em Minas Gerais, mas que é tão degradadora para o nosso Estado. Tem uma que daria bons programas, né, Ronaldo? Vamos fazer outro programa depois, então, só sobre mineração. Pois é, é um assunto polêmico, delicado, que tem exigido muito estudo, muita paciência, muita dedicação para compreender tudo que envolve um empreendimento, a relação com as comunidades. Eu acredito que a gente esteja amadurecendo dia a dia, a relação com a mineração, ainda são muito poucas as empresas grandes que se dispõem a dialogar efetivamente com as comunidades, mas a gente tem experiências que têm avançado nesse sentido, e aí também a gente partir do diálogo para a efetivação, né, para concretizar esse relacionamento, para que ele seja bom para todas as partes que convivem, né, ainda é um desafio. A gente percebe que muitas vezes a gente caminha à margem de um processo de licenciamento, quando, por exemplo, sociedade, ela não é considerada efetivamente dentro do processo de licenciamento, né, o licenciamento, ele acontece, ele é de âmbito ambiental, ou dentro da Supran, ele acontece com uma abordagem ambientalista no sentido bem restrito, né, de árvores, plantinhas, como se nós, seres humanos, não estivéssemos dentro, como se cidades não estivessem dentro do meio ambiente, né, então eu acho que isso é um avanço que a gente precisa ter, e o fato da gente não ter esses instrumentos legais que garantem a comunidade, a sociedade se envolver, né, de maneira talvez até mais profissional, porque é muito difícil, né, como você sabe, eu tenho três filhos, é quase impossível a gente acompanhar uma lista de processos de licenciamento de um mês para o outro, são 30 processos que acontecem na bacia inteira, é uma coisa de louco. Cada um com uma série de condicionantes, qualquer coisa assim. Todo mundo tem Vida Branca, o governo acompanha, a gente fica no horário voluntário fazendo, mas a gente olha e fala assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer, ninguém vai fazer. Então a gente dá o sangue, dá um jeito e vai fazendo, muitas vezes não faz com o rigor que deveria fazer, né, e muitas vezes acaba até assumindo o papel do Estado, como é o caso de muitas vezes a sociedade, a comunidade ficar apontando e revisando diversas vezes processos de licenciamento, incluindo aspectos que não estão sendo observados, até condicionantes antigas que não foram cumpridas, aquilo fica mera formalidade, deve ter muita gaveta fechada aí, e em que esses processos e os condicionantes precisam sair, né, vários, então, os instrumentos legais, as formas de mobilização, tudo isso faz parte desse complexo mundo aí dos licenciamentos ambientais, que não sou eu, tem especialistas e outros governantes que já passaram por essa experiência e que tem dito em entrevistas a forma de licenciar no Estado de Minas Gerais está equivocada. Está equivocada, não dá conta da demanda, nós da sociedade civil não queremos só lucro, até porque a gente não sabe o que acontece com o dinheiro quando ele entra nos cofres públicos, né, então nós que estamos na ponta, estamos sofrendo muito com a fragilidade dos processos de licenciamento, né, eu especificamente tenho acompanhado isso, ou tenho aprendido um pouquinho disso, na relação que a gente tem feito do acompanhamento do Complexo Vargem Grande, que é o empreendimento da Vale, né, avançamos em muitos momentos, temos boas relações, eu acho que eu devo a essa relação que a gente cria de cordialidade com os funcionários, muito do que eu aprendi até aqui, né, então a gente vai aprendendo mesmo, vai se munindo de informações e vai entendendo um pouquinho o que que é, mas a gente percebe que cada vez que a fragilidade do processo, a distância que o Estado está das pessoas, dos interesses coletivos, é um grande dificultador de garantir o desenvolvimento sustentável. Camila Altertun, queria agradecer a você pela presença aqui na Ponto Terra, parabenizá-la pelo seu trabalho efetivo e afetivo com a questão ambiental, e eu quero agradecer a você também, nosso telespectador, nosso internauta, fique sempre com a gente, ecologia e cidadania, tv.terra. Até o próximo programa. Música Música Música